Eu queria, governador, aproveitar uma oportunidade para, em nome do governo federal, em nome do presidente Michel Temer, nós vamos conseguir empenhar 50 milhões de reais para a duplicação da S109, que é uma obra importantíssima para o Estado de Alagoas. Também, governador, vamos estar empenhando aqui para essa região. Uma outra obra que vai justamente ligar a obra que o senhor finalizou, de Coruídeo ao Bolivar, que é a obra da Piorama do Acesso. Nós vamos conseguir pegar mais 20 milhões de reais para fazer a duplicação de São Sebastião, a cidade de Rapiaca, para crescer ainda mais o investimento político da região. Governador, todo o governo federal, todo o que enxerga o turismo, que as portas estão sempre abertas para o seu governo, que é o governo que quer sempre ver o Estado crescer. Um grande abraço.